Queridos, graça e paz Pegue sua cadeira Pessoal da internet, graça e paz, sejam bem-vindos É um prazer estar na casa de vocês, nos celulares, nos computadores E de preferência, em espírito Eu tenho certeza que você só está de frente a esse computador porque Há uma fome por mais de Deus no seu coração Eu quero te falar o seguinte, o Espírito Santo vai saciar essa fome Amém? Fala, pastor Magno, na benção Queridos, está todo mundo feliz com Jesus aí? Vou esperar a Bel acabar de abraçar ali Aniversário da pastora Laís, gente, ô meu Deus, perdão Parabéns pra você Ao vivo, hein? A pastora Laís, gente, estava no beck, fez aniversário ontem Para mandar presente, só mandar qualquer conta Amém? Amém? Se alguém quiser ofertar aí, procura a pastora Laís Queridos, o Senhor é bom, amém? O Senhor é bom e eu não faço nem ideia do que eu vou pregar hoje Mas assim que é bom, amém? Nesses últimos dias, o Espírito Santo tem Nos levado a um novo entendimento a respeito da jornada de fé Amém? E O interessante da vida no Espírito É que andando com Deus Você aprende a desenvolver Como é que eu vou, qual a expressão que eu vou usar para que nós entendamos Você aprende a desenvolver os sentidos espirituais Ou seja, você começa a ver como Deus vê Você começa a ouvir como Deus ouve Você começa a falar como Deus fala E você começa também a se comportar Como Quem anda com Deus se comporta Amém? Então é interessante porque a vida no Espírito Ela nada mais é do que um convite Para andarmos sob o governo do Espírito Amém? E nesses dias Na verdade Nos últimos meses E nos últimos três anos O Espírito Santo tem trabalhado algo muito forte em mim Que é O retorno Da consciência De quem eu sou em Cristo E O que eu vou falar hoje pode parecer repetitivo Ou redundante Mas em suma O enredo dessa mensagem será Entra para o teu quarto Fecha a porta E vai orar em línguas Amém? Então Tudo que eu vou falar É como se eu pegasse o final da mensagem E trouxesse para o início agora Mas o Espírito Santo vai nos levar Num lugar novo nessa noite Amém? Entendermos Que a vida de fé É uma jornada É algo sempre muito novo Para nós Se nós formos avaliar Por exemplo O Brasil Nós somos um país com Se não me engano Mais de 25 milhões de evangélicos 40 Olha Dados atualizados Do Ministério Suede Ibope Não, não é Ibope não Como é que chama aquele outro lá? O que faz o censo? Não IBGE Suede 40 milhões De evangélicos Goiânia então Se for Acho que aqui tem mais crente Desviado Do que gente Né? Você pega um Uber Você senta lá E o cara está ouvindo Música sertaneja Falando besteira Aí você de repente Fala Aí ele vê que está te levando Para a igreja E rapidamente ele muda Já viu? Ele muda a conversa Ele muda ali E ele já começa a falar Que é de tal igreja Ou que já foi Então queridos Nós vivemos hoje Num boom Se podemos falar assim Num boom do cristianismo Amém? Quem concorda comigo? Hoje em dia você vai conversar Com alguém no seu trabalho Sobre a Bíblia E o cara já sabe te falar Você vai conversar Com o seu patrão Existem pessoas Que não tem Envolvimento nenhum Com o Cristo da palavra Mas citam ele Né? Então assim Usar a palavra Simplesmente por usar É muito fácil Mas o Espírito Santo Através Da vida no Espírito Eu e você Recebemos um convite Para irmos mais fundo Amém? Porque querido Deus não quer que você Seja só um número Deus não quer que você Seja só mais um Ele quer que você Entenda o que a cruz Significou Mude a sua vida Através do relacionamento Com ele E impacte vidas De todas as pessoas Que estão ao seu redor Porque querido Preste atenção A expectativa de vida Do brasileiro hoje É de sei lá 80 anos 78 80 Nós vamos viver Mais de 100 Amém? 120 Em nome de Jesus Se a Bíblia fala Que o limite é 120 Vamos explorar Amém? Então É É muito triste Eu e você Entendermos Ou simplesmente Vermos os anos Passando E as circunstâncias Passando Vivemos uma vida Sem graça Porque preste atenção Uma vida fora Do governo do Espírito Sempre vai ser Uma vida sem graça Posso repetir? Uma vida fora do governo Do Espírito Santo Sempre vai ser Uma vida sem graça E eu estava Nesses últimos dias Na verdade Eu fiquei sabendo Que ia pregar ontem O pastor Heber me falou O Espírito Santo Já via ministrando Algumas coisas No meu coração E aí Uma das coisas Mais fortes Que o Espírito Ministrou no meu coração Ontem Quando eu acordei Foi A religião Ela não fabrica Novo nascimento A religião Ela é capaz De fabricar Novos robôs Ou novas pessoas Com comportamentos Em série Querido Não existe Novo nascimento Se não houver Uma transformação Que seja fruto De uma semente Que está de dentro Para fora No nosso espírito Nós podemos Muito bem Preparar a iluminação Pegar alguém Com uma voz legal Uma banda fantástica Imagina você Passar o repertório De louvor Para o Roberto Carlos E colocar ele Para cantar aqui Vai ser uma coisa Muito emocionante Imagina a orquestra Do Roberto Carlos E Eu tenho certeza Que com uma boa iluminação Uma boa divulgação Com aquele fundo musical Se você falar assim Quem quer vir aqui na frente Aceitar Jesus Querido Primeiro que não vai caber aqui Só de falar que Roberto Carlos Está aqui Mas segundo Que vai lá estar Por quê? Porque muitas pessoas Que pensam Terem Nascidos de novo Não tiveram um real encontro Com a graça de Deus Elas participaram De um momento emotivo Participaram de um bom culto Uma boa mensagem Daquelas que Ou te dá medo Né? Ou seja Que prega O destino Para quem não tem Jesus Ou seja É o inferno Ou uma mensagem Motivacional Ou seja Vem para o evangelho Que os seus problemas Acabaram O famoso evangelho Tabajara Seus problemas Acabaram Rio Rio, né Suede Mas interessante Que quando nós vamos Ler a palavra do Senhor Eu estou com a Bíblia aqui Mas eu anotei Num outro lugar Que é uma outra versão Interessante que em João 16, 33 Jesus disse o seguinte Tenho vos dito isso Para que em mim Tenhas paz Porque no mundo Vocês terão aflições Mas fiquem animados Eu venci o mundo Então querido A maioria de nós Desses 40 milhões De Intitulados evangélicos Que existem hoje No nosso país Sem falar em outras nações Por exemplo Estados Unidos Se não me engano Suede Vai lá mais uma vez Mais de 70% De cristãos Nos Estados Unidos E outros países Aí A Europa por exemplo Que foi uma Uma região Onde Houve a grande explosão De grandes avivamentos Então queridos Jesus Ele veio trazendo Uma mensagem Que ia de encontro A expectativa Dos que ouviam ele Deixa eu te falar Uma coisa Muitas pessoas Não conseguem Permanecer na vida Do espírito Porque elas chegam Na vida do espírito Com uma expectativa E elas acabam Se frustrando Porque elas Acham que como Na religião Deus Deus ele é um gênio Ele é um gênio Da lâmpada Que você raspa E tem direito A três pedidos Ou seja Tudo que você pedir Deus vai fazer Deixa eu te falar Uma coisa A vida do espírito A vida no espírito É completamente O oposto A isso A vida no espírito É a contramão Da sua vontade Posso repetir isso? Andar no espírito É viver Completamente Na contramão Da sua vontade E aí as pessoas Olham para nós É Deixa eu dar um testemunho Eu estava tomando Banho gelado Porque o chuveiro Queimou Tomei Banho gelado Mas você não ora Em línguas Lucas? Cadê? Que história é essa De tomar banho gelado? Querido Deus sabe Que eu odeio Banho gelado Mas tomei Dando glória A Deus Porque não é mais Aquilo que eu tenho Que me faz feliz Paulo escreveu Algo muito interessante Eu aprendi A viver Tendo E não tendo Interessante Olha a expressão Que Paulo usa Ele não usa a expressão Passando por Ou seja Eu tive algumas experiências Não, ele é muito claro Eu aprendi a viver Na escassez E na bonança Tendo e não tendo Então querido A vida no espírito Na verdade Ela vem para Primeira coisa Confrontar Eu e você Jesus disse Algo muito interessante No mundo Vocês vão ter Aflições Agora olha que interessante O início desse versículo Eu estou dizendo Isso para vocês Para que em mim Tenhais Paz A gente pega Só a segunda parte Do versículo E põe no carro A gente Prega para os outros Na rua A gente fala Mas a gente esquece Que Jesus falou no início Do mesmo versículo Eu estou dizendo isso Para que vocês Tenham paz em mim A vida no espírito Ela sempre vai te levar Para a única solução A questão é que a religião Ela é ótima Em criar soluções paliativas A religião Ela é ótima Em criar soluções É Ela é ótima Em fazer remendos Repara bem Você está com um problema No casamento Aí Ao invés de mergulhar No espírito Você Entra para uma campanha Porque é com aquela campanha Que você vai conseguir Vencer o principado Que está querendo Destruir seu casamento Uai, espera aí Um remendo Para aquilo que Cristo Já resolveu Ou seja A religião Ela sempre vai Incutir na minha E na sua mente Um pensamento De que Se algo não está indo bem Você está errado E está em pecado E se algo está indo Bem demais É porque você está Se comportando bem E está merecendo aquilo Paulo na carta Aos Gálatas É muito claro Ele vira para os irmãos de Gálatas E fala assim Ei, espera aí Eu vou parafrasear aqui, tá Ele fala Espera aí Por um acaso Vocês estão Rasgando o evangelho da graça Por um acaso Vocês estão Aceitando Que qualquer pregador Ou qualquer Aproveitador Traga vocês de volta Para o julgo da lei Paulo escrevendo Para os irmãos de Gálatas Então queridos É muito interessante Que uma vida religiosa E quem está falando aqui hoje Quem está segurando esse microfone É alguém que viveu 25 anos Como um bom Presbiteriano Um bom presbiteriano Não, um excelente Presbiteriano Melhor da turma Primeiro lugar Na escola bíblica De férias Ganhei Várias medalhas Porque na igreja que eu ia Tinha medalhas Você ia para o Tinha acampamentos Aí tinham competições Eu ficava em primeiro lugar Eu lembro que era uma briga boa Eu e o Joisler Um amigo meu Jonas Joisler Inteligentíssimo também Bom de Bíblia Eu e ele na briga Então Também não estou falando mal Dos presbiterianos Amém? Estão me entendendo Irmãos da internet Não estou falando mal Dos presbiterianos Inclusive é uma Uma igreja que eu amo São muito mergulhados Na palavra Isso é profundamente Importante Então queridos Quem está falando isso aqui Alguém que viveu 25 anos Somando coisas Ou seja Numa vida Onde eu pensava Que se está tudo dando certo Eu estou merecendo Se está tudo dando errado Onde é que eu estou errando E queridos Isso na verdade Nada mais é E Paulo também fala isso Em Gálatas Que rasgaram O sacrifício De Jesus Na cruz Paulo fala para os irmãos De Gálatas Ei Por um acaso Cristo morreu em vão Vocês Ó Gálatas Estão voltando A achar Que a fé Vem pelas obras Ou que a salvação Vem pela circuncisão Ou pela não circuncisão Ei Não é por obra É por fé E querido Preste atenção Eu sei que quando a gente Fala isso Pessoas boas De Bíblia Já tem uma resposta Pronta Porque elas falam assim Ah, mas a Bíblia fala Que a fé Sem obras É morta Querido Não é questão De fé E obras A questão é Qual é a raiz Das obras Que você tem feito Você tem feito Tudo o que faz Para buscar A aprovação De Deus Se Cristo Não é o principal Motivo De você fazer Qualquer coisa É pecado Seja a coisa Mais boa Ou maravilhosa Paulo fala Se eu rasgar O meu corpo Se eu pegar Os meus bens E dar aos pobres Se eu der O meu corpo Para ser queimado E não tiver amor De nada Vale Então queridos Nós precisamos Entender Que Sermos só mais um número Não vai fazer a diferença Nessa geração E um dos maiores problemas Que Deus me ensinou Nesses últimos três anos Desde que eu descobri A vida no Espírito Que eu descobri A visão do hora Após hora E falo para vocês Claramente Esses últimos três anos Não foram os mais fáceis Da minha vida Mas foram os mais gostosos Não foram os três melhores anos Da minha vida Eu já vivi anos De muita abundância financeira Eu já passei períodos De 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 muita Felicidade A questão é que Eu precisei descobrir Que aquelas coisas Tinham o meu coração E a Bíblia fala Que Deus Ele não te aceita Dividir com nada Nem com ninguém Porque Cristo Não morreu em vão Para você Dividir o seu coração Com a riqueza Cristo Não foi para a cruz Em vão Para você Dividir o seu coração Com os seus sonhos Cristo Não morreu em vão Para você Dividir o seu coração Com os projetos Que você tem de vida A palavra do Senhor Nos diz algo muito claro Eu é que sei Os pensamentos Que tenho a vosso respeito São pensamentos De paz E não de mal De vos fazer Prosperar Diz o Senhor Não, recebe essa prosperidade Em nome de Jesus Então queridos A vida no Espírito Ela sempre vai Na contramão Do nosso eu A questão é que Eu e você E eu preciso Falar isso Porque sempre Que você Entra Para o quarto E decide Se relacionar Com o Espírito Santo A Bíblia diz Que ele é fogo Consumidor Amém Então querido Quando você lida Com fogo Uma coisa Vai acontecer Ou Aquilo em você Que é mais resistente Que o fogo Vai durar Ou o fogo Vai consumir Aquilo que não é durável E muitas pessoas Se decepcionam Porque elas Começam a se relacionar Com o Espírito Santo Elas entram Na meditação Da palavra Elas iniciam Um processo De oração Em línguas Mas elas se chocam Com a primeira fase Que é a fase Da faxina Querido A fase da faxina É o momento Em que Deus Pega você Te põe num quarto Cheio de espelhos Arranca sua roupa Tira os tapetes Tira as muletas Tira tudo Que você Se escondia E fala E aí Agora estamos Eu e você E aí você Pega e olha Para aquele quarto E fica Senhor Que quarto horrível Que quarto feio Meu Deus Que isso E o Espírito Santo Fala assim E aí Não é o quarto Não Isso é você Então queridos Se você Resistir Preste atenção Eu vou dar um exemplo Tá Mas se você conseguir Resistir a primeira semana Orando no mínimo Quatro horas Em línguas por dia Eu estou falando De você pegar um relógio Parar tudo Que você está fazendo E falar Cara Hoje eu não durmo Sem orar quatro horas Por dia Querido A primeira semana Sua alma vai Quem lembra aqui Da última cena Do filme Exterminador do futuro O um Não o dois Que aquele Eu vi todos Que O Arnold Schwarzenegger Consegue jogar Aquele monstro Lá de metal líquido Num tambor Num 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 negócio De fogo Né Tipo Um ácido Né Uma larva Um negócio muito quente Alta temperatura Quem lembra dessa cena Que aí aquele monstro Cai lá dentro E aí ele começa A se debater E aí começam a sair E aí os personagens De dentro dele Quem lembra Sai o policial Sai aquele Rapaz que ele matou Sai aquela Sai todo mundo ali Todas as pessoas Que aquele monstro Tinha Se feito Passar por eles Durante o filme São destruídos ali Querido É assim na primeira fase Da faxina O Espírito Santo Pega você E joga no fogo Como diz o pastor Hudson Querido Taca fogo O que ficar É de Deus O que queimar É do maligno E é assim querido A primeira fase A primeira fase Da oração em línguas Que é a faxina A questão é que Eu e você Muitas vezes Não temos coragem De avançar Nós lidamos Com esses monstros Que Sempre Foram Parte da nossa Personalidade Do nosso convívio Só que é o momento De ponto final Deles Por isso que a primeira fase A fase da faxina É uma fase assustadora A gente fica desesperado A gente liga para as pessoas A gente Sai pedindo perdão Para todo mundo Cara Uma loucura Deixa eu contar Uma breve história Sobre a minha fase Da faxina Eu Morava muito bem Aqui em Goiânia Morava lá no Jardim Goiás Que é o melhor setor Aqui de Goiânia E Eu me lembro que Eu comecei a orar em línguas Algumas coisas Precisaram acontecer na minha vida Algumas Quebras de aliança Eu precisei Ser demitido do emprego O dono do apartamento Que eu morava Pediu o apartamento de volta Uma loucura E aí eu falei Cara Eu vou orar em línguas E ouvindo o Heber Dia A dia A orar em línguas Eu me lembro que Eu fiquei orando em línguas E tal Eu comecei Comecei a orar Na época Umas oito horas por dia Mais ou menos Queridos Eu comecei a andar E eu andava E eu percebia Que tinha umas sombras Uns vultos andando Perto de mim Isso é real Eu andava assim E de repente Passava um vulto Perto de mim Aí eu Ficava Deus do céu Até achei Sabe o que eu achei Que era no início Que Deus estava abrindo Os meus olhos espirituais Porque na religião tem isso Para eu ver o mundo espiritual Eu achava que eu estava Vendo espíritos Desse jeito Falei Caraca Agora eu estou começando A ver espíritos Eita Se tem de orar em línguas É de Deus mesmo Queridos Fui orando E aí um dia E eu andava Gente eu andava Com esses vultos Do meu lado Era uma sombra Tipo assim O sol estava batendo A sombra Estava ali Mas tinha um vulto Do meu lado E eu olhava aquilo E fui conversar com Deus Falei Deus O que é isso aqui? Ele Ah que bom que você perguntou Você parou de achar Agora eu posso falar Né? É Nesse Deus falou comigo Que bom que você perguntou Lucas Você parou de achar Agora eu posso falar Né? Querido Sério Eclesiastes Salomão Foi muito inteligente Há tempo de falar E há tempo de calar a boca Amém? Recebe essa palavra De você Da internet também Apanha junto Aí Então queridos Eu fui perguntar Para Deus Deus que vultos São esses? Aí ele Isso aí É O pecado da mentira Que te persegue Eu falei O que? Ele Lucas Você é mentiroso Cara Falei Deus mas Não é Não é tão mentira Lucas Se não é 100% verdade É puramente mentira Amém? Querido Eu era gerente Concessionário Pense num cara Especialista Em mentir Não Sério Especialista Nível Hard Os clientes Chegavam para mim Assim E falavam Esse carro está bom E o que? Bom? Não Bom estou eu Esse carro está Tinha acabado De trazer o carro Da funilaria Bateu a lateral inteira Mas tinha que vender A desculpa A gente é rico Em mentira Em criar histórias E o Espírito Santo Falou para mim Esse vulto que você está vendo É a mentira Que anda com você E eu falei Deus como é que eu vou resolver isso? Ele olha Começa a falar a verdade Queridos Parece Óbvio né? Como é que eu vou resolver a mentira? Começa a falar a verdade Quem já viu aquele filme Super sincero? Eu comecei a andar Daquele jeito Alguém me perguntava Alguma coisa Eu Tá legal não irmão? Não gostei A roupa está feia Que Lucas Mas Tá legal não Fora as pessoas Que Deus me mandou fazer Sabe o que? Pegar o telefone E desmentir As histórias que eu contei Sabe aquelas histórias De pescador? Que o cara caiu no rio Com uma lamparina Aí a lamparina acendeu Aí veio um tubarão Mais ou menos isso Aí a lamparina Ficou três dias acesa Lá dentro da barriga Do tubarão Eram as histórias Que eu contava E o Espírito Santo Me levou para essa fase E falou Vamos consertar isso aí Meu filho E eu comecei a ligar Para algumas pessoas Cara Sabe aquela história Que eu te contei? Então Nada daquilo Era verdade Mas Lucas Você contou Com a cara de verdade Véi Pois é Até eu acreditei Então queridos E aí Tá bom Mas você pensa Que acabou? Aí eu comecei A confessar As mentiras De repente Aquele vulto sumiu Eu falei Oba Uhul Graças a Deus Meus pecados Foram embora Jesus Aí de repente Eu comecei a andar E apareceu outro vulto Meu Jesus do céu Voltou esse trem Aí eu já fui logo Senhor Que vulto é esse? Ele Ah Esse é o do orgulho Lucas Olha o tanto que você é orgulhoso Aí o Senhor Mas eu não Lucas 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 Você é tão orgulhoso Que você tem orgulho disso Gente Quem falou isso pra mim Foi o Espírito Santo Não foi ninguém Que me ligou Não Foi o melhor amigo Foi o Espírito Santo E aí eu peguei E falei Tá Deus Eu sou orgulhoso E aí Quer saber de uma coisa? Começa a dar Suas roupas de marca Começa a dar Seus relógios Começa a dar Seus Já dei Sobrou nada Mas não Amém Hoje eu já aprendi Hoje eu já Lucas Faz isso Querido Pense no tanto que eu descobri Que eu era apegado aos bens materiais Só que preste atenção Eu já era uma pessoa quebrada Mas eu queria usar aquilo Pra manter pras pessoas Uma pose de que eu tô bem Porque preste atenção Hoje você usa um relógio legal E põe uma roupa bacana Com uma marquinha aqui Acabou Você tem moral aí fora Mas a questão é que Deus Ele não trata a gente Segundo a aparência Ele conhece o coração Então queridos A minha fase de faxina Foi marcada exatamente por isso Lucas E aí foram vários vultos Não parou só nesses dois não Meu orgulho Minha vaidade A mentira O Espírito Santo Foi me ensinando Então preste atenção Se você conseguir romper Pelo menos a primeira semana De constância de oração Em línguas Querido Preste atenção Eu não tô dizendo Que a sua faxina Vai durar uma semana só Tá bom Deixar isso claro Dentro da mensagem Pra observação Tá suede A faxina é relativa A todo o tempo que você Dedicou Fazendo besteira No meu caso Foram 25 anos Então você pensa o tanto de coisa Que tem pra limpar ainda Tá Você que tem 35 anos de crente Que tá me vendo aí Só vai orar em línguas Agora querido Preste atenção Como eu falei pra vocês Os últimos 3 anos Não foram anos É Os melhores anos da minha vida Mas foram as experiências Mais gostosas Que eu já vivi Porque você começa a entender Que quanto mais você dá Mais você recebe Você começa a entender Que ser alimentado por corvos Não é humilhação Nem vergonha É cumprimento Da promessa de Deus Porque ele disse Que estaria comigo E com você Todos os dias Até a consumação Dos séculos Então querido Não tenha medo Dessa primeira fase E o nosso problema Por causa da nossa mente Babilônica Por causa da mente Que nós recebemos Dos nossos pais A mente que a televisão Ensina pra gente É Nós queremos as coisas Imediatistas Preste atenção Mude a sua mentalidade Ao se relacionar Com o espírito Porque você Você quer resolver 50 anos O espírito Tem eternidade Pra você Mesmo porque Deus não te vê Nesse corpinho lindo Que você tem aí Ele vê quem você é No espírito Sabe por quê? Porque ele criou Você perfeito Então Deus não discute Com as imperfeições Que você acha Que você tem no seu corpo Ah, mas meu nariz Ah, mas meu braço Ah, mas eu queria ser Mais forte Mais alto Não, querido Deus não lida Com sua carne Nem com seu corpo Porque isso já foi Obra das mãos De Deus Ele lá no Éden Disse Façamos o homem A nossa imagem Semelhança Então Deus Quando fez Eu e você Ele estava olhando Pro espelho Deus colocou Um espelho E falou Filho Espírito Vamos fazer Essa galera Vamos E ele fez Adão Olhando pra si Eu não consigo Fazer algo A minha imagem Se eu não estiver Olhando pro reflexo Dela Então, querido Deus não tem Esses 50 anos Que você acha Que você tem de vida Pra tratar com você Ele está te preparando Porque o que ele vai gerar Dentro de você E o que ele tem Pra se relacionar com você Não vai acabar Quando você morrer Vai iniciar Quando você parar De respirar Não, você não entendeu Vou repetir O que o Espírito Santo Está trabalhando Em mim E em você Não vai se concluir Quando você morrer Na terra Na verdade Vai iniciar Quando você fechar Os seus olhos Ele vai te levar Pra eternidade Com ele Por isso Que Paulo fala Que eu e você Não somos dessa terra O livro de Hebreus Fala que nós andamos Como forasteiros Querido Para de acostumar Com o apartamento Que você mora Com a casa que você tem Com o carro Que você anda Não, você nem é daqui Então Quem decide Entrar Quatro horas Por dia Durante uma semana Vai descobrir Todos os monstros Que haviam dentro de si É normal Mas você precisa entender Que o processo De faxina É fundamental E que se você Passar por ele Preste atenção No que eu estou te falando Vai chegar um momento Em que a sua alma Vai descobrir Que o único prazer Dela é Se relacionando Com o Espírito Santo De Deus Queridos Eu tenho vivido isso Tem dia que minha alma Ela pira Aí eu olho pra ela E falo Alma Tá faltando alguma coisa Não tá? Aí ela Você sabe Aí queridos Eu meto um louvor Levanto minhas mãos E vou adorar E aí de repente A alma começa a se acalmar Uma alma teimosa Igual a minha Por exemplo Esse primeiro processo Ela pira Mas depois ela começa A ficar mais Espertinha Ela sabe que o negócio é bom A questão é que muitos de nós Paramos nas primeiras semanas De oração Quem chega Quem chega Nas primeiras semanas Porque tem gente Que entra na visão De vida no Espírito E na verdade Não entra na verdadeira Transformação De comportamento Não compra um relógio De cronômetro Não joga a televisão fora Não tem coragem Nem de excluir o Facebook Não, novela Pelo amor de Deus Como diz um pastor Que ouve O diabo Põe uma vela na sua cabeça Dá um nó na sua mão Né? Nó, vela Entendeu? Fecha parêntese Então é importante Eu e você Entendermos Que se você vier Para a vida no Espírito Mas queridos É igual dieta Não adianta Se você não mudar Se você não mudar Seu hábito Vida no Espírito É igual dieta Se você não mudar O seu hábito Ou seja Mudar na raiz E como é que eu mudo Um hábito? Mudando pequenos comportamentos Você só vai parar De 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 Você só vai Perceber uma grande Transformação Quer ver um exemplo? Você quer abaixar A conta de luz Da sua casa? Começa a apagar As luzes que Você deixa sempre acesa Sem querer Sem ninguém usar Você vai ver Cada luzinha daquela Que você apaga Um pouquinho por dia No final da conta Peraí Minha conta vinha Trezentos reais Está vindo Cento e cinquenta Ou seja Tudo que nós temos De desperdício Que a Babilônia nos deu Tudo que nós temos De sugador De energia Que a mentalidade Que a mentalidade adâmica Nos deu Quando você começa A primeiro Se relacionar Com a palavra Porque querido Não existe vida com Deus Distante disso aqui Não tem como Desculpa Não tem como Você dizer que anda com Deus Mas não medita na palavra dele Então nós precisamos Entender Que A vida no Espírito Ela vem para nos confrontar E Deixa eu ler um texto Não vai explicar bem O que eu estou Para falar agora João 16 Capítulo Versículo 4 Até o 7 João 16 Do 4 ao 7 Olha que interessante O que Jesus disse Mas tenho-vos dito isso Afim de que quando chegar Aquela hora Vos lembreis Do que Javulo havia dito E eu não vos disse isto Desde o princípio Porque estava convosco E agora Vou para aquele Que me enviou E nenhum de vós Me pergunta Para onde vais Antes Porque isto Vos tenho dito O vosso coração Se encheu de tristeza Todavia Digo-vos A verdade Convém Que eu vá Porque se eu não for O Consolador Não virá a vós Mas quando eu for Eu vou-lo Enviarei Jesus está falando aqui Nada mais Nada menos Do que Um anúncio Da chegada Do Espírito Santo Ou seja O Filho de Deus Entregue Não dois mil anos Atrás Mas antes Da fundação Do mundo Esteve entre nós Nasceu de Maria Criado por José Viveu todo o seu ministério De três anos e meio E aqui nós temos Um quadro seguinte Jesus com os discípulos Anunciando que ele Precisava ir Eu tenho certeza Que inclusive Ele avisa aqui Porque se eu tivesse Dito isso para vocês O coração de vocês Ia se entristecer Porque eu fico imaginando Que coisa gostosa Seria Estar junto com Jesus Imagina um convívio Direto com ele Assim Eu ia ficar brincando Sabe como Se eu estivesse com Jesus Assim no dia Se eu fosse um dos apóstolos Jesus o que eu estou pensando Agora Ia ser a nossa brincadeira Favorita Eu ia Vesta Mas eu ia brincar assim Então Aqui o quadro É discípulos Que estavam no convívio Com ele Vivido milagres Vivido Uma presença maravilhosa Algum deles Inclusive até pensando Em Cara Será que agora Que esse cara Vai tomar o poder Nossa cara Ele é o perfil Que a gente quer Nossa Chega de PT Agora é Só brincadeirinha Tá gente Não me bato Então assim Porque nós temos Essa tendência De achar que a solução Vai vir Da promoção humana E não é de promoção humana Que está o seu socorro Seu socorro Vem do Senhor Seu socorro Não está em Ser escolhido Por mais um cargo Na igreja Muito menos Ser aprovado Ou estar aqui na frente Pregando Você precisa ser aprovado No céu Querido Se no céu Você está aprovado Os homens Podem te crucificar Que não tem nada a ver Não Fique em paz Graças a Deus O Espírito Santo Também nessa fase Da faxina Tirou isso do meu coração Meu maior sonho Antes Era gravar CD E ficar famoso Porque Eu venho de BH De Belo Horizonte Belo Horizonte Tem André Valadão Tem Nívia Soares Tem Ana Paula Valadão Cirilo David Killam E vai embora Então eu pensava assim Cara Uma hora vai chegar eu Queridos Nunca deu certo Por quê? Porque era o Ismael Que eu fabricava Então Jesus aqui nesse quadro Está avisando para os discípulos Está dizendo Ei galera Eu sei que está bom demais A gente curte para caramba A conta do Netflix É ilimitada Eu faço um monte de milagre É muito bom estar com vocês Mas eu preciso ir Agora eu vou Mas eu preciso ir Porque Quando eu for Eu vou enviar Não um que vai andar com vocês Eu vou trazer um Que vai morar em vocês Que é o Consolador Queridos O problema nosso hoje Da maioria desses 40 e tantos milhões De evangélicos hoje É que eles conhecem o Deus Criador Ah o Deus que fez o céu e a terra No princípio Que o Deus do céu e a terra Fácil Conhecem o Jesus Cristo Até Roberto Carlos gravou Jesus Cristo Jesus Cristo Todo mundo conhece o Deus Pai e o Deus Filho É histórico É comprovado Mas muita gente peca Em não entender o que Jesus fala No versículo 7 Eu estou dizendo a verdade Convém que eu vá Porque se eu não for o Consolador Não virá a vós Então Jesus precisou subir Por quê? Porque O lugar dele é assentado Nas regiões celestiais Reinando Amém? Quem que está assentado À direita de Deus? Quem? Quem que está assentado À direita de Deus? Jesus Então ele veio Cumpriu o seu ministério Preparou os doze E falou Eu preciso subir Porque meu lugar não é aqui Gente Meu lugar é lá À direita do Pai Do Criador do Universo E ele falou Tá, eu estou indo Mas eu Eu vou mandar alguém Que Ele não vai andar com vocês Assim de lado Igual eu não Ele vai estar dentro Até aquele momento ali Ele andava com Daquele momento em diante Após Jesus ser assunto Aos céus Ele passou A morar em E há uma grande diferença De andar com E de morar em E a igreja brasileira Infelizmente Não sabe Ou Não valoriza O envio do Espírito Santo Então queridos A vida no Espírito Como eu falei no início É O confrontamento Do meu eu Segundo Eu preciso orar em línguas Porque Quem ora em línguas Não fala com homens Mas fala com Deus Porque quem ora em línguas Ora de fato Porque quando eu oro em línguas A minha mente Fica infrutífera Ou seja Ela não dá palpite Quando eu oro em línguas A minha carne Fica boiando O diabo Não faz nem ideia Do que está acontecendo Eu me relaciono Com a palavra Que é Água purificadora Uma coisa que o Espírito Santo Tem me ensinado Desses dias É a meditar na palavra Como um livro de amor Como uma carta de amor Querido Não leia a Bíblia Como condenação Não leia a Bíblia Pensando O que que Deus quer Me corrigir hoje Deus não quer corrigir você Ele já te corrigiu Em Cristo Porque a gente pensa Que O problema Nosso É só as coisas Que a gente faz de errado E não é Aqui algo muito mais profundo Tem a ver com a corrupção Da natureza Adão Ele não só ensinou Para a gente O que era o pecado Adão Corrompeu E estragou A identidade de Deus Em nós É algo muito mais sério E as igrejas Hoje pregam Pare de beber Pare de fumar Pare de sofrer Não é isso É nasça de novo Nasça de novo Nasça de novo O chamado do Evangelho É para nascer De novo Amém? Então queridos Eu preciso Meditar na palavra E uma das coisas Que o Espírito Santo Sempre vai Confrontar em você Porque preste atenção A grande diferença De afrontar Para confrontar Amém? Afrontar Tem a ver com provocação Tem a ver com Eu sou superior E você está errado Confrontar não É peraí Você acha que isso é assim? Mas deixa eu te explicar Como é que é Amém? E conhecereis A verdade E A verdade Vos libertará Então o Espírito Santo A primeira coisa Que ele vai confrontar Em nós é Quando é que aconteceu O meu real Novo nascimento E preste atenção Eu não estou pregando Isso nessa noite Para gerar em você Um pensamento De condenação Não É porque na verdade Eu quero tirar Da sua mentalidade Que o novo nascimento Não vem Porque você decidiu Entrar numa denominação O novo nascimento Não vem Porque você mudou Um bando de hábitos O novo nascimento Não vem Porque você flui Num dom O novo nascimento Vem porque você Conheceu a verdade E essa verdade Te libertou Então queridos O processo agora Não é mais Será que eu conheci Jesus? Não É uau Eu conheci Jesus Até que enfim O único que pode Me resolver Um dia Jesus falou Para mim assim Sabe por que Eu fui crucificado De braços abertos Porque quem está De braços abertos Está receptivo A tudo E a todos Então queridos O Espírito Santo Ele sempre vai nos confrontar Agora a pergunta é Você está disposto a Dar continuidade No relacionamento? Porque presta atenção A hora que você quiser Você pode voltar Para a vida religiosa Ele não te ama Ele não te costura Nele não A hora que você quiser Você pode voltar As velhas práticas A questão é que você Vai se tornar igual A igreja de Gálatas Será que Cristo Morreu em vão? E Algo que o Espírito Santo Tem firmado no meu coração Nesses últimos dias É Vem para mim Lucas Que eu te resolvo Ontem o Espírito Santo Falou algo muito forte No meu coração Sobre Adoração Eu até comentei Com o pastor Hudson Aqui ontem Bracei ele Falei Hudson Você sabia que a adoração Ela é um passaporte? Ela é um portal E presta atenção A adoração Não é isso aqui Que a gente faz Antes da palavra A adoração Não é o Lucas Com violão Pastora Dani Com violão Pastora Ludmilla E o Renato Com o teclado Não Adoração Querido É algo muito mais intenso Adoração É uma expressão Que nasce De uma verdade De dentro pra fora Adoração Isso aqui São momentos De comunhão Onde Nós pegamos Letras e músicas Que Nasceram Até de uma experiência Real A maioria A maioria Delas Não Tá Desculpa Eu te assustar Mas a maioria Dos compositores Cristãos Hoje Estão pensando Em Qual vai ser O próximo Hit Da parada Porque pra nós Músicos É muito fácil Isso É igual Música Sertanejo Qual vai ser A próxima Letrinha Chiclete Que eu vou Colocar Na cabeça Do povo Então Queridos Deixa eu falar Um negócio Pra vocês Eu tô falando De experiência Própria Porque eu já Fiquei dias Com o violão Na mão Pensando Qual vai ser A melodia Que eu vou Fazer Agora Eu nem Queria saber De Jesus Eu tava Preocupado Em o que Que eu vou Cantar Qual é a Junção Aqui De rimas Com verbos Bem colocados E uma melodia Legal que eu Vou fazer O povo Cantar Eu já Fiz isso Imagina Essa galera Que vive Disso Então Preste atenção A adoração Não é isso Adoração Na verdade Músicas Que são Verdadeiras Adoração Elas tem Esse poder De na hora Que você Tá cantando Ela te transporta Pro lugar Onde aquela Pessoa Teve a experiência Quando é de verdade Porque quando não é Você esquece Então ontem Eu virei pro Hudson Falei Cara Hudson Adoração Ela é um passaporte Ela é um portal Eu tô no meio Da tribulação Eu tô no meio Do caos Eu tô no meio Do deserto Chame o que você Quiser Tribulação Caos Tem vários nomes Mas naquele lugar Onde eu poderia Concordar com aquela situação Ou murmurar O que é que eu faço? Seguro Estou Nos braços Daquele Que nunca Me deixou Flui E é esse lugar Que o Espírito Santo Quer levar Eu e você Porque querido As práticas espirituais Elas existem Josué Ele fala algo muito interessante Tá no livro De Josué Capítulo 1 Versículo 8 Josué Não cesses De falar Desse livro Da lei Antes Diga comigo Antes Mais uma vez Antes É antes É antes Querido Não é durante Nem depois O nosso problema É que a gente Espera o principado Levantar Pra caçar um versículo Que derruba o principado Deixa eu te contar Deixa eu te contar um segredo Não tem Porque se você caçar Um versículo lido Ele corre o risco De não ser uma verdade Revelada E o diabo Não tem medo de letra O diabo tem medo Daquilo que é declarado Da sua boca Por fé Aquela palavra Que sai da sua boca Com fé Ela vira A mesma espada De dois gumes Na verdade A Bíblia Só é uma espada Penetrante Que separa Juntas e medulas A alma e espírito E quando ela é fruto De uma revelação Íntima Do espírito em você Fora isso Você só está Jogando mais versículos No ouvido do diabo Que ele já sabe Tá? Então queridos Tudo que está vindo Pra mim e pra você Nesses dias Nada mais Nada menos é Que para nos Robustecer Querido O peso O peso da academia Eu sei que você tem Ódio dele Mas se você não Levantar ele Ele não vai fortalecer Seus músculos A tribulação Ela é pesada Mas se você não Enfrentar ela E não ficar firme Na palavra que ele te deu Orando em línguas Meditando na palavra Adorando Confessando a palavra Que proveito Terá a tempestade Na sua vida Tem gente que passa Por Querido Tribulação Não muda ninguém Não Tem gente que quebra Dez vezes E continua orgulhoso Tem gente que Fala em dez casamentos E continua achando Que o defeito É sempre no outro Mas Lucas Como é que eu mudo isso? Indo num coach De relacionamento? Não Indo num psicólogo Fazer terapia? Também não Me relacionando Com o Espírito E com a palavra Amém? Então querido Preste atenção Nessa noite O Espírito Santo Quer nos encorajar A rompermos Essa barreira Na oração em línguas Querido Se você está orando Meia hora Põe pressão Nisso aí E ora uma Se você está orando Duas Bota pressão Nisso aí Que eu sei Que você consegue É só falta De interesse mesmo Eu estava pregando Lá em Belo Horizonte Em Minas Gerais Na igreja do Pastor Gleison Um beijo Pastor Gleison Pastora Mary Eu estava pregando Lá E no meio da pregação Eu fui falar Do relógio de cronômetro Aí o Espírito Santo Falou comigo assim O relógio de cronômetro É para esfregar Na sua cara O tanto que você Não está interessado Com a sua edificação Então querido Vamos parar de defender O relógio de cronômetro Agora Amém Porque Quem não quer usar O relógio de cronômetro Não quer passar vergonha Porque é só você colocar O relógio de cronômetro No braço Que você vai ver O tanto que você ama As coisas desse mundo E desculpa Mas Evangelho É nova criatura Esse velho eu seu aí Que adora novela Que adora Facebook Que adora Instagram Que adora tudo Vai ter que morrer E a vida no Espírito Ela é o meio mais rápido Vou repetir isso A vida no Espírito É o meio mais rápido Sabe por quê? Eu já tentei me matar Mais de 40 vezes Eu já contei isso aqui uma vez E estou lembrando aqui agora E quem tentava se matar Era eu Com mais de 25 anos De vida religiosa Então A rota da religião Ela esgota Mas a rota do Espírito Ela é Infinita Amém Então na vida no Espírito Tudo que você precisa Vai fluir Só que Vai vir No tempo certo Hoje eu ouvi uma frase No Twitter De um pastor Que ele falou assim Aprenda a descansar Porque descansando Você vai entender Que tudo Dá certo Tudo dará certo Mas no tempo certo Então não tenha medo De andar com o Espírito Santo Tudo vai dar certo Mas no tempo certo Respeite seus limites Se você não está com vontade Se você não está com vontade De orar e quer dormir Querido Deita e dorme Tem versículo até para isso A Bíblia diz que Os seus amados Ele dá enquanto dorme Então vai dormir A questão é A questão é que a nossa mentalidade religiosa A gente quer imediatismo Um dia alguém me perguntou assim Mas tudo tem que ser Vai para Betel Vai para onde você quiser Vai para onde você quiser Agora me volta com frutos O meu fruto era Para eu estar morto Não estou vivo Então eu acho que está bom Não está não? Só isso O que é que o Lucas está doido? Por que é que ele joga a cadeira? Por que é que ele corre? Porque de vez em quando O Espírito me lembra assim Ei Era para você estar morto Mas você está vivo Aplauda o Senhor querido Em nome de Jesus Então para mim Eu não quero mais Que o Heber me convença Eu não quero mais Que o David Robertson me convença Queridos Acabou Eu já passei da fase De ser convencido Eu já encontrei com ele Hoje eu já olho para Jesus E fico Caraca, velho Quando eu estava lá No alto do 16º andar E o diabo falava para mim assim Se joga, vamos Pula, 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 pula Eu ouvi uma voz dizendo assim Você não vai não E aquela voz queridos É a voz mais louca Que eu já ouvi na minha vida Então Não, a oração em línguas Hoje não é mais Uma teoria a ser desenvolvida Ela é a minha fonte de vida Deixa eu falar só mais uma coisa Amém? Para terminar Concluindo isso aqui Paulo começa 2 Coríntios 14 Dizendo assim Buscar e conselo os dons espirituais Principalmente o de profetizar Porque quem profetiza Edifica os homens A igreja Quem fala em línguas Edifica-se A si mesmo Amém? Por muito tempo Eu li esse texto Pensava assim Caraca, eu tenho que ser profeta Porque se ele manda Eu principalmente Buscar o dom de profecia Demorou Aí a gente lê Esse primeiro texto Desse texto De 1 Coríntios 14 E a gente fica assim Caraca, é mesmo Paulo está realmente dizendo Que é mais importante Profetizar Aí o Espírito Santo Falou comigo assim Eu posso te ensinar Porque assim Lucas O que você acha É legal Mas eu que escrevi Isso aí melhor Amém? Deixa eu te explicar O que eu estava querendo falar O Espírito Santo Falou comigo assim Querido Quando eu Quando eu falei Para Paulo escrever Principalmente o de profetizar O contexto daquela carta Para Coríntios Daquele texto exclusivo Era o do culto Na igreja de Coríntios Então a primeira coisa Que você tem que entender Lucas É que aquela carta Não foi escrita Para você Eu não mandei aquela carta Para o Lucas Eu mandei aquela carta Para o endereço Real A igreja de Coríntios Eu Uau Deus Que legal E segundo Que Quando eu falo A respeito do dom De profecia Ser mais importante Sai dessa mentalidade Suazinha Humana De achar que aquilo Que é mais importante Tem que ser o mais buscado Falei Uau Quer dizer Que porque Vou repetir Foi bruto Foi bruto né O Espírito Santo Falou assim Para De achar que aquilo Que Paulo escreve Como o mais importante Tem que ser o mais buscado Me entenderam? Não é porque Paulo Diz que é mais importante Profetizar Que eu tenho que ser louco Por profetizar Eu tenho que buscar o que? Aquilo que me edifica E é o que ele conclui Na continuação Do mesmo versículo Mas quem ora em línguas Não fala com Homens Mas fala com Deus Então querido Preste atenção A oração em línguas Ela nem Ela nem Ela nem faz questão De ser o dom Mais importante Na verdade Ela é o dom fundamental Porque preste atenção Uma criança que O desenvolvimento De um ser humano Ele se dá como? Ele sai da barriga Da mamãe Amém? Ele vai pro colo Ele começa a mamar Aí ele para de mamar Aí ele começa A engatinhar Depois ele começa a andar E ele começa a falar Gugu dadá E depois ele começa O que? Fala Crianças que não falam Não estão em desenvolvimento Novos convertidos Que não nascem de novo No espírito Que não Desenvolvem a fala Que é essa linguagem Sobrenatural Que o Espírito Santo Nos deu Não estão em desenvolvimento Então assim como Beabá De uma criança Tem que ser ensinado A oração em línguas Ela é O principal fator Que representa O seu amadurecimento Deixa eu te falar uma coisa Quem tem 100 anos Para de falar um dia Não O falar Ele é sempre ininterrupto Uma pessoa que morre Ela morre falando Pareceu óbvio Mas você pega Os vídeos na internet Eu e o Suede A gente gosta de ouvir isso Das caixas pretas de avião Parece terror Que eu vou falar agora Né credo Quando você pega A última palavra do piloto Antes de bater o avião Lá e morrer O que ele faz por último Ele fala Ou seja O dom de línguas Quando você nasce de novo No espírito E começa a exercer ele Ele sempre vai representar O seu relacionamento De início A fim Da sua caminhada Cristã Quantos estão me entendendo Então o Espírito Santo Me ensinou que Filho O falar em línguas Ele é o básico Para a sua Sobrevivência E para o seu desenvolvimento Uma criança que Para de falar Ela para de se desenvolver E o mais louco É que se você pegar Uma criança de Cinco anos Até uma determinada idade E levar ela para qualquer País do mundo Para a China E soltar ela lá Ela vai aprender A falar chinês Mandarim E rápido Por quê? Porque é pelo ouvir E a fé vem pelo Ouvir A oração em línguas O que é? Uma linguagem Sobrenatural Que eu libero Através Da simplicidade Da minha fé E eu contribuo Para que o Espírito Me leve ao amadurecimento Então se você não Está orando em línguas Você não está se desenvolvendo Eu tenho que orar em línguas Até quando, Lucas? Até E na verdade Vamos ser sinceros A gente não ora Por que vai A gente ora Porque já foi Amém Porque quando eu oro Em línguas Eu concordo Com as coisas Que o meu pai Decretou para mim No céu Amém Ou seja Então eu oro Olhando para o Feito de Deus Então eu não oro Porque eu vou ser próspero Eu oro Porque eu já Contemplo A prosperidade Não irmão Você não entendeu O que eu falei Não? Eu não oro Em línguas Porque eu vou receber A prosperidade Eu oro Porque eu Contemplo A prosperidade E eu sei Que ela vai se manifestar E deixa eu ler O último texto Porque essa noite passada Eu fiquei a noite toda Eu li Gálatas Inteiro É Estou terminando Gente Vocês não deixam Eu terminar? Olha o que diz Lá em Gálatas Capítulo 4 Versículo 4 ao 7 Eu vou ler Numa outra versão Que é a versão Da Bíblia A mensagem Tá? É uma língua Uma Bíblia Em linguagem contemporânea Olha que interessante Preste atenção Nisso aqui Gálatas 4 De 4 a 7 Mas quando chegou O tempo estabelecido Deus enviou No seu filho Nascido de uma mulher Olha o resumo De tudo que eu preguei Parece que eu li isso aqui E preguei Nascido de uma mulher Sobre as condições Da lei Para redimir Os que estavam Sob o domínio da lei Assim Fomos libertos Para sermos filhos Que tem direito De ir comigo A herança Uma vez que fomos Adotados como filhos Deus enviou O espírito Do seu filho Ao nosso coração Que nos dá O privilégio Diga comigo O privilégio Querido Quem nasceu de novo Tem o privilégio De chamá-lo Papai Ou Aba Essa intimidade Com Deus É para vocês Que são filhos Não Para escravos E como filhos São também Herdeiros Com pleno Com pleno Acesso A herança Quem ora em línguas Desfruta Desfruta Do pleno Acesso A herança Quem ora em línguas Desfruta Do pleno Acesso A herança Tema da mensagem Suede Orando em línguas E aprendendo Verdades Verdades teológicas Mas verdades Que são frutos De sementes Que só o espírito Pode brotar em nós Amém Graça e Aleluia A herança A herança A herança Aderes